Gente, pra quem enxerga aí no YouTube e pergunta por que que eu tenho essas correntes, tá aí, ó. O motivo de que as correntes? É pra água não cair tão espalhada. Ali ainda tá espalhada, que ela tá amarrada ali porque tava pegando na árvore. Mas o motivo é pra água cair concentrada num único lugar, tá vendo? Ali tem uma pedra ali debaixo, tá virada, ó, porque a gente tava cortando a grama, não deu tempo de colocar, porque começou a chover, não deu tempo de arrumar. Mas, então, é pra isso que serve a corrente, tá? Muita gente já me perguntou, né, pediram pra eu mostrar a espirradeira também. Gente, a gente fez um suporte ali porque ela é embora por causa do vento, o vento só vai pra lá, tão vendo que ela tá bem torta pra lá? E o pronto dela é fino, não aguenta, sabe? E aí a gente fez esse suporte aí, mas tem que colocar mais alto, deixa eu conseguir uma madeira pra aumentar ele. Aí as flores tá tudo pro lado de lá agora. E pra seguidora que tem vontade de ver meu jardim de inverno quando tá chovendo, eu já mostrei aqui em vídeos, mas vou mostrar de novo, né, Porque tem muita gente nova no canal e às vezes não assiste os vídeos anteriores. Gente, assiste meus vídeos de vlog, tem muita coisa legal, muita dica, tá? Então aqui, ó, ó, aí não posso saber que é mole aqui dentro, ó. Não chove tanto quanto lá fora, mas, olha aí. E também agora a gente colocou a tela, né, por isso que não diminui mais ainda um pouco. Os pingos caem mais, como se diz, menos grosso, né? E aí não alaga aqui, que não é terra embaixo, gente, é cimentado, porque tem colegas nossos que fizeram jardim de inverno e deixou na terra. Eu não quis discutir com o mestre de obra na época, porque ele queria que a gente deixasse na terra. E aí, claro que não ficou, né, porque eu não quis, batia o pé, né? E minha esposa falou, faz um jeito que a minha mulher quer, rapaz. E aí eu fiz com cimento, que tem uma grande queda, não é assim, é assim, lá pro fundo. Lá pro fundo, já mostrei aqui em vídeo, tem vídeos anteriores aí que eu já mostrei. Tem um ralo lá atrás, tem torneira, tem ralo, tem tomada. A tomada, porque se eu quiser um dia colocar um pisca-pisca ou usar alguma ferramenta, alguma coisa, eu tenho a tomada lá, tá? Então, é isso, ó. Chove, mas a água tem o escorrimento lá pra baixo, tá? Então, ali, ó, não fica alagado. Só pra satisfazer a curiosidade de vocês. Lá em cima é assim, tem as vigas, tá? Tem as vigas e tem uma telinha de proteção lá, porque meus passarinhos ficam aqui. Olha, a porta do alçatão lá tá aberta, ó. É, lá fica a minha caixa d'água, viu, gente? A gente tem uma caixa d'água aí dentro de mil litros. Nesse quadradinho que fica aqui, ó. Aqui em cima, a caixa d'água. Então, fica desse jeito, gente. É uma delícia, né? Hoje é de manhã. Deixa eu ver quantas horas. Quinze pras dez agora. E começou a chover faz pouco tempo, né? Aí, fica aqui, sabe? Tô assistindo o jornal aqui, jornal não, Ana Maria Braga. E vendo a chuva cair. Gente, é uma delícia. Uma delícia. Nunca me arrependi de ter feito a jardim de inverno. Meu esposo, na época, comentou comigo. Ah, amor, por que que ao invés de a gente fazer o jardim de inverno, a gente não põe uma... Deixa de fazer e coloca uma mesa de jantar bem bonita. Porque aqui daria pra fazer sala de jantar, né? Mas eu não quis, não abri mão. E hoje a gente é muito feliz com esse jardim de inverno. Meus bichinhos ali, ó, ficam soltos aí, né? Também eu tenho muitas plantas. Ah, essas plantas são natural e artificial. Gente, artificial é esse cantinho aqui. Ali tá bagunçadinho, porque vazou um pouco de água aqui quando choveu. Meu esposo colocou um plástico lá pra gente ver se vai continuar vazando, como que vai resolver. Aliás, tá vazando ali, ó. Então, vamos ter que quebrar lá por dentro, porque eu acho que fofou. Quando o rapaz foi fazer, não sei o que aconteceu, que ficou vazando aqui. Tem até que ele ir buscar o pano. A gente tava testando. Então, gente, eu recomendo pra quem quiser, só artificial é só essa e aquela lá, ó. Aquela lá é artificial. O restante é tudo planta natural mesmo. Ó. Aqui na sala também, artificial é só aquela ali, do vazinho. O restante é tudo natural. Ali eu coloquei uma peperômia, que eu ganhei, né? É diferente. Ali também é outra peperômia. Eu troquei com as samambaias, por enquanto, porque as peperômias aguentam o ar-condicionado. E as samambaias, eu vi que elas estavam ficando no ar-sofrido, sabe? Tava caindo. As folhas, eu tirei elas do ar-condicionado. Porque aqui é igual. Ó, agora tá ligada ali, mas não tô usando o ar. Tô usando só o ventilador. Tem planta que não resiste ao ar-condicionado. Então, tudo isso a gente tem que estudar, analisar, ver o que é, o que não é. Pra as bichinhas não sofrerem, né? Então, acho que eu respondi as dúvidas de vocês, né? Mostrei o jardim de inverno com chuva. Mostrei a espirradeira. Falei sobre as correntes. E eu vou deixar uma caixa aberta no Instagram, pra vocês fazerem perguntas, curiosidades, alguma coisa que você queira saber. Eu vou deixar no Instagram. E também, se você tiver alguma pergunta, pode colocar nesse vídeo aqui, embaixo. Que eu vou tentar responder pra vocês. Fazer um vídeo só respondendo, tá? Tchau. 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 Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vou dar uma ajeitada na minha casa. É a primeira limpeza que eu vou fazer, depois que eu cheguei de Goiânia. Eu cheguei de Goiânia na terça-feira, às 5 horas da manhã. Não fiz nada terça-feira o dia todo, porque eu fiquei a noite toda acordada. Então, eu passei muito sono, né? Durante o dia, eu só fiz almoço. E depois deitei à tarde e dormi. Quinta-feira eu também não fiz, porque eu fiz só o almoço e depois do almoço eu fui pro postinho pra tomar a vacina. Já tô vacinada, graças a Deus. E eu passei a tarde todinha na fila do postinho pra conseguir a vacina, né? Mas, pelo menos eu estou vacinada. Cheguei em casa à noite. Na quinta-feira e na sexta-feira também não consegui fazer o serviço de casa, limpar a casa. As coisas eu só fiz por cima, porque, gente, senti muita dor no meu braço, no braço da vacina. E me parece que isso é uma reação da vacina mesmo. Não senti nada demais, febre, dor de cabeça, vômito, essas coisas que algumas pessoas sentem, eu não senti. Mas o meu ficou doendo mesmo, realmente foi o meu braço. Então, eu fiquei dois dias quieta, sem mexer, né? Porque senão não ia adiantar. Hoje tá dolorido, já encostar, sim, tá dolorido ainda, sabe? Mas tá bem melhor, já consigo fazer as coisas. Então, hoje é sábado. Então, no decorrer da semana não limpei a casa, só foi passar do aspirador. Então, hoje eu vou dar uma ajeitada aqui e vou gravar pra vocês o que eu consegui mostrar. Porque também não posso mostrar tudo, tudo, porque senão o vídeo fica muito longo. E eu me atrapalho muito, porque tem que ficar toda hora mexendo aqui pra poder gravar. Demora muito, eu perco muito tempo na faxina. Então, o que eu consegui mostrar pra vocês, eu vou mostrando, tá bom? E eu me atrapalho muito, 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 tá bom? Come get lost with me 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 Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again I know where we can go Where the sunrise lasts forever And it's all you and me We'll kiss the sky, goodnight We'll get real lost again So I know where we can go We'll get real lost again We'll get real lost again We'll get real lost again We'll, holler at the sky We'll kiss the sky, goodnight We'll kiss the sky, goodnight I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again I know where we can go We'll get real lost again We'll get real lost again Tchau 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 Agora o que acontece gente Resolveram me ajudar Pra facilitar Já tá ficando até 4 horas Eu vou limpar aqui dentro E eles vão lavar lá fora o quintal pra mim Que tá muito sujo o quintal Graças a Deus Vai ser limpo hoje Porque eu não tava aguentando Mas esse quintal sujo Apesar de ser só cerâmica e grama Gente, acredite Ainda suja Entra a poeira Não sei de onde aparece Mas suja ainda Então eles vão limpar lá fora E eu vou ficar aqui dentro E eu vou ficar lá fora o quintal pra mim E eu vou ficar lá fora o quintal pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A garagem, tudo E agora eu vou lá olhar se eles lavaram O corredor lá atrás, que eu creio que não Então eu vou lá pedir pra eles lavarem E aqui, por enquanto, vai ficar assim mesmo E é só, gente Tô bem cansada Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Depois eu explico as coisas Que aconteceram Num próximo vídeo, tá bom? Um super beijo pra vocês Deixa seu like, se não é inscrito no canal Se inscreve E assina o Tivinho pra você receber todas as notificações Notificações E se não me segue no Instagram Nem no Facebook Me segue lá, lá também sou Rosa que decora Beijo, Deus abençoe você e sua família E que te proteja de todo o mal